Otá, você sabe assim que uma coisa, né, você falando assim, me faz pensar, na verdade, a gente tem um costume, eu falo todo mundo, tá, não só nos brasileiros não, né, de não acreditar na nossa capacidade, a capacidade, eu falo mental mesmo, o cérebro, né, porque, por exemplo, essa questão de traduzir, enquanto você tá pensando ali em traduzir, você vai traduzir, você vai levar seu tempo, você vai demorar, não sei o que, não sei o que, mas a hora que você fala assim, meu, é questão de sobrevivência, e aí você só se entrega e fala, a mente sabe o que fazer, aí o negócio começa aí.